O que aconteceu no dia 20 de novembro foi uma tragédia. Ao irmos para o pátio, vi os patriotas ao redor do clesão. Ele estava no chão, passando muito mal, sem forças. Segurei sua mão direita, enquanto os meus irmãos patriotas o socorriam com massagens, tentando reanimá-lo. Ele sofreu mais de 15 paradas cardíacas. Após cada parada, ao voltar, todos vibrávamos de alegria, achando que ele havia superado. Isto aconteceu repetidamente. Foi então que eu senti a mão dele começar a gelar. Em lágrimas, nós ao seu lado, lutamos juntos pela vida dele. Infelizmente, nosso irmão parou de respirar e morreu. Ali no chão, no pátio da prisão e longe da sua família. Ele acreditava em Deus, pátria, família e liberdade. Quantos mais de nós irão morrer para que justiça seja feita? Estamos todos aqui emocionalmente doentes e também os nossos filhos. Muitos perderam a razão de viver e pensam em suicídio. Aqui tem muitos provedores do lar presos e suas famílias sofrem privações de toda sorte. Nós imploramos, não nos deixe nos tornarmos mártires. Um forte abraço, pastor Oziel. Pois é pessoal, esse é o relato do pastor Oziel sobre a morte do Clezão. Presos na papuda por ordem de um tirano ditador. Ditador esse que não está nem aí com a vida de nenhum patriota. Preso no 8 de janeiro e continua com a sua saga. Mesmo após mais de 300 dias com mais de 100 presos políticos que sequer cometeram crime algum. Mas que agora, como vimos na carta, correm risco de vida por depressão, falta de uma alimentação adequada e emocionalmente doentes. Onde muitos já perderam até a razão de viver e pensam em suicídio. Já que suas famílias sofrem privações de toda sorte e os salários deles estão todos bloqueados. E tudo que eles nos pedem é que não os deixemos se tornarem mártires. Que possamos clamar com eles e por eles em alta voz. Seja nas redes sociais, seja compartilhando esse vídeo agora para com todos com quem você conhece. Seja no dia 10 de dezembro ao ir à manifestação da sua cidade. Para mostrar a esse canalha ditador que os prenderam. Que nós não temos medo desse careca sanguinário assassino. Que esse sim deveria estar preso uma hora dessas. Também por isso mesmo eu já peço o seu like para ajudar a esse vídeo a ter maior relevância aqui no YouTube. Facebook, Instagram, a fim de chegar a mais pessoas ainda. E também não deixe de se inscrever aqui no canal para crescermos firmes e fortes contra os tiranos que querem tirar a nossa liberdade. Eu sou Sandro Sabaghi e venho sem medo da verdade em prol da nossa liberdade por um Brasil melhor. Sei que não tenho vindo aqui muitas vezes, na verdade muito pouco até. Por isso eu peço o meu perdão à minha audiência e aos meus inscritos no canal. Mas quero informar que de agora em diante postarei muitos mais vídeos para o canal. Pois já me desliguei de algo que estava me atrapalhando. Que agora sim podem se inscreverem aqui no canal. Pois mais vídeos reveladores como esse que mostrarei agora a seguir virão para despertar a todos. Sobre tudo que está escondido em nosso Brasil e no mundo. E que mídia nenhuma sequer cogita revelar. Então fique comigo até o final porque tenho muito mais a falar e revelar agora. Principalmente falar como é que fica agora. Vamos deixar esse canalha sanguinário. Tirar a vida de mais um patriota que lutava por nós brasileiros de bem no 8 de janeiro em Brasília. Vamos ficar quietos olhando tudo isso acontecer sem cobrar a responsabilidade desse ditador asqueroso. E que acha que tem todo o poder em nosso país. Um cara que foi colocado lá no STF por mais um verme presidente que se aliou à bandidagem do PT. Assim como um outro bandido aí que voltou à cena do crime junto com o ladrão. Então a verdade é que não podemos mais esperar porque esses vermes canalhas não param. Sim, é verdade. Eles não param até verem os patriotas brasileiros de bem. Bolsonaristas destruídos como eles mesmos dizem. Como disse o outro verme, né? Canalha que está lá no STF. Mas a verdade é que chegou a hora de agir e agirmos com prudência e sabedoria. Para não mais cairmos nas ciladas e armadilhas do inimigo. Porque não tem como negar tudo que eles querem e já está provado que é nos destruir. Então chegou a hora de ir às ruas e cada vez mais forte, cada vez mais aos milhões. Porque só com o povo nas ruas aos milhões para colocarmos medo nessa cambada de criminosos que temos em nossa justiça. Mas principalmente em colocar medo nos deputados e senadores que estão lá de fachada. Só para barganhar para si as suas comissões e verbas orçamentárias. E o pior de tudo, as nossas próprias custas. E a gente deixa isso assim. É demais. Não podemos deixar esses senadores e deputados terem medo do STF. Eles têm que temer a nós, o povo brasileiro. Porque eles têm que saber que nós é quem colocamos eles lá. E nós é quem iremos tirá-los se não fizerem aquilo que nós queremos. E uma dessas coisas mais perigosas que está para acontecer é esse brutamonte dino comunista sauro vir a se tornar mais um crápula da facção criminosa do ST. Vocês já sabem o que, não é mesmo? Não precisa nem falar. Mas o que precisa falar e ser dito aqui e espesenhar mais do que nunca é que temos que encher o saco desses senadores e dizer a eles, com toda a educação e respeito, é que se o senhor ou senhora votar a favor desse comunista declarado chamado Flávio Dino, você nunca mais terá o meu voto. E ainda vou espalhar para todo mundo que o senhor é mais uma corja de vagabundo se apoiar um ditador comunista como esse. Porque não é possível que alguém que queira o bem do seu povo coloque como ministro do STF um cara que fez e disse certas coisas, como desviar mais de 18 milhões em seu governo, torrar mais de 9,3 milhões de reais em respiradores que jamais foram entregues, deixando o povo do seu governo à morte. Além de no seu governo o Maranhão ter o pior IDH do país chegando ao nível da Venezuela, já que ele é comunista tem que fazer como o Maduro, né? Deixando 40 cidades do Maranhão em seu governo como as cidades mais pobres do Brasil. Mas calma que tem mais. Como aqui ele recebeu mais de 400 mil reais para defender o projeto da Obed Odebrecht. E como ministro da Justiça, né? Deixou o seu estado com aumento nas mortes violentas. Pois é, mas tudo isso ainda sem contar as suas falas. Vamos a ela. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão, como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Pois é, se só como ministro da Justiça ele já determina o que podemos falar ou não, imagina como ministro do STF, então. Vejam só o que mais ele fala. Se os senhores não terem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Dicionário, gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem isso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigá-los da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Recorrer a mecanismos coercitivos, e isso por causa de uma fala. Imagine, então, em uma manifestação pacífica, então, se ele não pode mandar a polícia lá prender os manifestantes. Se por uma fala que não os agrade, você já se torna réu e terá que ser confrontado por mecanismos coercitivos, quer dizer, então, que tudo será mais difícil ainda, porque aí ele terá mais poderes ainda para fazer o que quiser com quem falar ou se manifestar contra ele. E essa é a questão. É urgente que haja o povo nas ruas aos milhões, porque só a União faz a força. Só assim colocaremos medo junto aos senadores da República, que serão os responsáveis pela sabatina do futuro ministro do STF. Mas é claro que eles farão de tudo para tentar colocar o comunista Dino da Silva Sauro lá. Mas nós temos que fazer o máximo para impedir isso, porque senão poderá ser o fim total da liberdade de expressão no Brasil. E o pior pode ser que nem mais eleições o Brasil tenha. Vejam só. Ganha uma eleição, mas não ganha o poder do Estado. Ganha o poder, o subpoder executivo. E se ele tomar o poder do Estado e escravizar a nação, em 2026, e esse é o perigo, não vai haver mais eleição. Então, para mim, o risco do Partido dos Trabalhadores implantar o seu regime socialista como é de... Basta ler na Carta de Intenções do PT. No momento em que ele toma o poder do Estado, morreu, desistam de eleições em 2026, se eles implantarem o regime socialista, como está na Carta de Intenções. Sabe o que diz a Carta de Intenções do PT? O próprio Zé de Seu falou que nós somos socialistas, nós vamos implantar o socialismo. Eu tenho até um artigo que eu mostro essas palavras do Zé de Seu. Então, ele empalma o poder e ele não vai passar mais o poder. Então, se eles conseguirem implantar o regime socialista no país até 2026, esqueçam a eleição de 2026 que não vai haver alternância no poder. Pois é, e vocês acham que como um comunista declarado no poder como Flávio Dino, ele não vai querer implantar o sistema socialista para depois transformá-lo em comunista? Veja só o que ele mesmo fala. Em primeiro lugar, é preciso você ser coerente. E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava. Pois é, Lenin, que matou pelo menos 200 mil pessoas enquanto estimativas do número total de mortes resultantes de suas políticas, incluindo doença e fome, situam-se na faixa de 1,4 a 2,2 milhões, numa população de cerca de 7 milhões. Então, eu lhe pergunto, é isso que você quer para o Brasil ou para os seus filhos e netos? Então, compartilhe ao máximo esse vídeo e não deixe também de dar um like aí para que esse vídeo, que vai ser de uma certa forma até sabotado pela plataforma, chegue a mais pessoas. Então, não deixe de dar o seu like também para que alcancemos muito mais pessoas e possamos vencer todas essas forças das trevas contra nós, brasileiros. Não é verdade, porque se o comunismo chegar ao Brasil, ninguém sabe o que poderá acontecer. Lembrando que só o site Terra diz que o comunismo já matou mais de 100 milhões de pessoas. Será que é isso que eles querem aqui para o nosso Brasil? Pois é, então chegou a hora de ir para as ruas em todo o Brasil e ligar, mandar e-mail, WhatsApp para todos esses senadores, para dizer mesmo para eles que eles têm um medo de nós, brasileiros, de bem. Porque se não votarem contra Flávio Dino nas próximas eleições, vocês já eram. E se votarem a favor do comunista, saibam também que vamos encher o saco deles todos os dias falando você também é um ditador, traidor da pátria comunista, mau caráter, que não se importa nem o povo, nem o pouco com o povo brasileiro. Então você tem que cair fora, é agora. Dizer mais, que vamos fazer campanha contra vocês que apoiam um ditador comunista, como o do senador Cajuru, que declarou seu voto a favor do Dino da Silva Saulo. Veja só o que ele fala. É evidente que eu vou votar a favor de um nome digno, intocável, moralmente, com 12 anos como juiz, nunca teve uma só denúncia contra ele, uma só, em dois mandatos como governador no Maranhão, nenhuma ação de improbidade, nenhuma ação imoral contra ele. Portanto, esse homem tem uma história limpa, irretocavelmente admirável, especialmente na sua honradez, Flávio Dino. Vejam só o que esse merda fala, apesar de todas as evidências que mostrei aqui, que toda a mídia, mesmo esquerdista, já denunciou, se Cajuru ainda tem a pachorra de dizer que o Dino tem a sua reputação irretocável e admirável. Mas é canalhas com esse Cajuru que temos que fazer pressão, senão, meu amigo, os caras vêm com suas mentiras e narrativas, querendo dizer que é verdade na maior cara de pau. conduta irretocável e admirável, vai cagar seu Cajuru de merda. E o pior de tudo é que o cara tá lá às nossas custas que bancamos esses vagabundos. Mas claro, né? Os ministros do STF entram em campanha ameaçando esses senadores que têm a ficha mais suja que um pau de galinheiro, como esse Cajuru, mas mesmo assim não podemos desistir de fazer a nossa parte de pressão pra cima de todos esses senadores, inclusive com o Flávio Bolsonaro que pediu para os eleitores do Rio votarem no Romário. Então que todos nós possamos cobrar o Romário e todos esses senadores meia tigela que se vendem e se omitem para não serem cobrados na justiça por esses togados criminosos. Porque ativismo político no STF é crime, além de tanto outros que eles fazem. Mas o que esses senadores não podem esquecer e tem que ficar claro na mente deles é que eles não poderão sair às ruas porque não terão paz ao confrontar o povo brasileiro e serão tão importunados e xingados até como o presidente ladrão que temos. Eu sou Sandro Sabaguin, sem medo da verdade em prol da nossa liberdade. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir e compartilhar com todos os seus contatos para que a cobrança seja grande e a gente possa, se Deus permitir, vencermos todo esse mal que quer tomar conta do nosso país. Aí, para entrar em contato com os senadores, é só entrar nas redes sociais deles, ir no Google, entrar em grupos de WhatsApp, do Telegram, que sempre estão divulgando também. E agora, se você quer me seguir aqui no canal, no YouTube, Instagram e Facebook, não deixe de se inscrever aqui no canal. E para finalizar, fiquem com a minha música, a força do povo, para inspirá-los a participar cada vez mais das manifestações nas ruas e principalmente para esta manifestação do dia 10 de dezembro. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus nos ajude, nos abençoe, nos proteja de todo o mal para vencermos todo esse mal. Está na hora da gente voltar para as ruas! Nos chamam de golpistas, mentirosos e fascistas, criminosos e violentos, Mas eles quem são? São todos bandidos, ditadores vendidos, que querem nosso fim, mas não deixaremos, não. Vamos todas as ruas em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Vamos todas as ruas em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Não temão amigos, pois Deus está com a gente, fomos nossos escolhidos, para libertar o Brasil. Com força, foco e fé em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Nós somos invencíveis, seremos imbatíveis, porque a nossa força vem do Deus dos impossíveis, A terra prometida está em nossas mãos, vamos dar as nossas vidas, para libertar nossa nação. Vamos todas as ruas em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Vamos todas as ruas em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Vamos todas as ruas em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Vamos todas as ruas em massa e aos milhões, pois só a força do povo pode nos salvar dos maus. Vamos todas as ruas em massa e aos milhões.